Mote, você vai primeiro? Mote, você vai primeiro? A você? Mote quem? Mote, Rian? Mote começa. Faz a pô! Olha o flash! Masticar no trap! Masticar no trap! Então vai, faz a pô! Olha o flash! Masticar no trap! Masticar no trap! É, pra todas as mina, a firmeza é. Pra todos os cabras da peste, eu Vim fazer minha rima representando A batalha da leste, salve aqui pra geral Eu vou lançar no pessoal O seu arrombado, despreparado Hoje meu ódio em você aqui vai ser Descarregado! Pra todas as cabras da peste, pega essa treta Desculpa te firmar, olha a cor da minha pele Então eu vim pra ser sua peste negra Ei! Sabe, ei! Sabe que agora eu to acabando Quando eu to rimando em cima desse beat Sabe, sabe, sabe que eu to flutuando Esse cara rima, ele não é notório Ele vai voltar lá, é pro escritório Ele quer falar de peste negra Mas você passa de um rato de laboratório Eu quero ver você falar Porque o bote segue te matando Tá ligado que eu to pleno? E aqui eu conquisto meus planos É claro que eu sou rato de laboratório, mano Você já pode ter sinto que agora sua rima é muito pasma Desculpa te firmar, eu sou o rato do rap Do laboratório fantasma Acabei sem caô, sabe que errou? E é por isso que Rian chegou e te assassinou Tá ligado, mano, que eu to te matando Esse cara pede ajudar pros manjos Tá ligado que ele falar de rato Eu sou ratatui de comida é um manjo Tá ligado que eu passo minha rima Esse cara aqui é um idiota Sabe por que são burroca? De comida é um manjo Minha dupla é um mota De comida é um manjo Eu acho que acabou o beat É isso, beat? É isso, beat acabou né? É aqueles beat que caralha Ooooooo Ooooooo Aí oi 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 De comida você manja então pode ter certeza Que em cima desse beat agora você se perdeu Enquanto eu sou MC então desculpa aí te informar Vai para a cozinha porque é de rima aqui quem manja sou eu Ei Chá pra fora, pode ter certeza que agora chora Enquanto o assunto é rima Sabe que é você que vai embora Tá ligado, vai depois, sua rima é só feijão com arroz Quando o mota te gruda vai ser a revolta do Eric Jagan, parte 2 Tá ligado, eu sou minha rima, você apanha simples e fácil Porque eu faço minha rima, na disciplina você é um prefácio Minha rima é feijão com arroz, agora vai vendo essa cultura Minha rima é feijão com arroz, e o Zahia chegou e trouxe a mistura Ainda por cima da mistureba, quando você vai vendo meu mano Você já pode dizer que você tá perdendo pro Rianzinho, né? E aí família, muito barulhos pra essa batalha Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Bolte E aí, quem gostou das rimas do Ian faz muito barulho Lião a zero e tudo que vai Mota versus Zahia Cadê, nego? Acheu não, nego? Dá pra usar, eu acho ainda Ela deu aquela velha pitadinha, entendeu? Tô tendo um par bem aqui Cadê o branco? Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita, caralho, eita, desgrama Batalha dos estudantes e a mais brava da cidade É só tapa de qualidade É só tapa de qualidade Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Zahia trouxe a mistura Vocês são raro, igual petróleo Só que minhas imãs são boas E a água não se mistura com óleo É desse jeito, meu mano Mota, vou causar sua tragédia Anota, porque os maloqueiros aqui É de verdade, maloqueiro, não se mistura com comédia Não se mistura com com... Média deu pra perceber Que na verdade você é o comédia Nunca ser a gente grande Bota sua história pro Adam Sandler Cê não entendeu, meu amigo Cê faz o verso E minha rima agora que é na real Que na mente deles eu vou tão fundo Que eles vão encontrar até pressal Até pressal Calma, calma, calma Para de emoção Acho que você tomou um pressal Pra batalha aumentar sua pressão É desse jeito Você sabe muito bem quem são bons É porque na verdade Nós trouxe a potência E vocês sabem o que é opressão Mano, eu faço o verso agora Falou da minha pressão Na improvisação Que minhas rimas são hiperrimas Pra acabar com toda sua hipertensão E agora que eu faço em falta Que eu tô ganhando E com o Matoê Ganho com a minha pressão Só de alta Você só faz por dinheiro Você tá querendo verba Então calma, 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 calma Mano, Mota Porque as suas ideias agora Vai ser lerda Você só faz por verba Tá ligado o que eu faço na improvisação Você só faz por verba Ou você fica no verbo E no caso agora O hiper tem ação O hiper tem ação Faço a rima no motivo Minha rima é de cristão Tô cantando uns verbo vivos Cê não entendeu não Cê não ganha na peleja Que meu rap é bom Um corpo E eu te mato igual a igreja Com o porco Amém Tercero 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 Pastor Edmilson Pastor Edmilson Mas faz reto agora Tercero Mas era da meme grande Barulhos, barulhos Pra quem gostou Nas rimas dos Aias Muito barulho Pra quem gostou Nas rimas do Mota E quem quer terceiro Gritar sangue Tercero É esse bem Você não quer me ver Aê Você tem um brabo E rapaziada Pra mandar as palavras Umas palavras abençoadas Tem uma água No cantinho do vale O Pablo Organizador da Batalha da Bessana É brabo Vai puxar Isso é batalha do estudante Então levanta a mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E eu trepo nessa porra Então pergunto pra você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver Eu quero ver Sangue Vai escorrer Vai escorrer Sangue Esse é o rian do baile do Paraíba, mano Não é o rian de SP Mas eu ganho agora aqui de você Trago minha rima Esse é meu proceder Mas eu falei de rian de SP Eu ganho de você Só para variar Porque eu passo minha rima tão forte Que faz sua lata chacoalhar Vai fazer a lata chacoalhar? Pode ser certeza que agora eu tô insano Antes de existir o rian de SP Já tava no Ralph com o Mike com uns 12 anos Acabou sem caô Você tá vendo que agora mano que foi você que a lata chacoalhou Não, chacoalei a lata tá Minha rima na improvisação Cê rimava é no Ralph A chegada é do Ralph Eu te dou um chute É o Ralph lá do timão E cê não entendeu mano? Faça uma rima que Deus nos acude Ganho de você Ralph do timão Cê não achou só a ponte da juventude Só que agora eu cheguei Pode ter certeza Ei, 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 ei Ralfão, Ralph Pode ter certeza que eu roubei sua vibe Cê não ganha batalha ganha cumprimentos Ou seja, só pega no meu Ralph 5 Sem caô Pode ter certeza que agora quando o assunto é rima Pode pra que eu te matou É Ralph 5, eu jackson Faça rima então agora nesse free Que agora do rap trudo eu te ensino qual que é o ABC Mano agora que eu faço o verso Agora chega a rima que é nessa fé ABC, vai aprender a ler e escrever Trocar violão igual Pelé Jackson 5, Jackson 5 Rockin' Robin Pode ter certeza que agora sua cima não cai nove Rockin' Robin Mano agora eu sabia que você só se iluda Minhas cimas são tipo mil treta Então se eu é papo de rock eu sou barracuda É, você é barracuda Você é barracuda Mano eu tô matando Tamo te fazendo Minha rima agora é a pretensão Que eu te mato Minha rima é mais que Red Hot Tiller Que você sofre a dor Nesse Californication E aí, 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 tipo assim, tipo assim É banda de rock? Vamos agora pensar, pelo amor Como é que você quer fazer uma paz Segurando uma arma e uma flor E aí, big guns and roses Mano, agora pode pá Que quando o assunto é rima Sabe que eu cheguei para esculachar Bravo Aê, família Por ordem de rima, acerto Volta com vontade Quem gostou das rimas do Mota Faz muito barulho Ooooooo Quem gostou das rimas do Ian Faz muito barulho Ooooooo Entendi mais ou menos de novo Aê Do barulho de novo Foda-se Quem gostou das rimas do Mota Faz muito barulho Ooooooo Quem gostou das rimas do Ian Faz muito barulho Ooooooo Ian, certo? Certo? Quer mão? Tranquilo Você sabe Demorou Não tem essa não Não tem essa não É isso Se tiver com dúvida